A luta contra o câncer de mama no Rio Grande do Sul ganhou um importante reforço nesta quinta-feira. Cada uma das 30 regiões de saúde no estado terá recursos mensais do Tesouro para a implantação de uma unidade de referência para o diagnóstico do câncer de mama. Esse serviço é responsável por fazer a ecografia, a biópsia, dar o resultado anato patológico e se for o caso, se tiver um caso confirmado de câncer, já encaminhar para o serviço especializado para fazer cirurgia, quimioterapia ou radioterapia se for necessário. Então o que nós queremos é justamente abreviar o tempo em que a paciente leva entre a suspeita e o diagnóstico definitivo. Nós sabemos que é um câncer que tem muitas condições de cura quando ele é diagnosticado logo no início da doença e nos preocupa porque ainda é um dos cânceres que mais mata aqui no estado do Rio Grande do Sul nossas mulheres. Então é uma ação no sentido de enfrentar, obviamente, essa doença, mas efetivamente salvar a vida de mulheres gaúchas.